A escola este ano vai estar a participar num festival com iniciativas de show cooking, com a escola de portas abertas, a mostrar o know-how dos alunos, a produção dos alunos com as culturas de jubilante, com a produção de pastelaria. E este ano temos também uma novidade, o lançamento de um concurso de inovação, um concurso de âmbito nacional, dirigido aos alunos das escolas do turismo de Portugal, das escolas profissionais, das escolas superiores, que tenham oferta formativa nestas áreas do turismo, portanto, e da cozinha e da pastelaria. Portanto, de forma a que possamos aqui eleger o prodígio chocolate, o chefe prodígio do chocolate, que é assim que se chama o concurso. Estamos a direcionar mais para a área profissional, muito empenhados em trazer os melhores chocolateiros e as melhores marcas. Estamos hoje aqui entre nós o Coelho, que é o representante da Calaúna de Portugal, que este ano vai estar connosco, vai nos ajudar também muito na área do show cooking. Também temos aqui connosco a primeira fábrica que faz a transformação, a fábrica do cacau em chocolate, a Melgão Chocolates, que é de Montemoro Novo, e é com o chocolate deles que vamos fazer as esculturas. E agradecer também ao chefe Abner ter saído mais uma vez, ser o nosso diretor criativo, e dizer também aqui ao Daniel, que nós contamos com a escola, e vamos tentar reforçar também a participação da Escola da Opelaria em Turismo do Oeste no festival. E agradecer também a todos os profissionais presentes, por nos ajudarem a transformar o festival de chocolate de Óbitos no principal festival de chocolate do país. Afirmar Óbitos, realmente, como a terra do chocolate em Portugal, verdadeiramente, quando continuamos a sustentar um festival de chocolate, tem um formato que permite uma programação de show cooking, que está a recuperar os concursos e a presença das escolas para nós também. Portanto, nós queremos fazer evoluir o setor do chocolate em Portugal. Acho que vale a pena continuar a fazer um festival de chocolate, se encararmos isto um pouco como uma missão qualificadora do setor.